Goiânia fechou o mês de setembro com alta de 0,11% no índice de preços ao consumidor. Segundo a Secretaria de Planejamento, é o menor índice em um mês de setembro desde 2009 e também o menor índice deste ano. Quem mais colaborou foram os alimentos que pela primeira vez em 2016 baixaram de preço. O leite de caixinha está 13,06% mais barato. O feijão carioca baixou 7,32%. E o quilo que já chegou a mais de R$ 16,00 no começo do ano agora está em torno de R$ 9,00. O feijão preto apresentou uma queda de 1,71% no preço. A batata inglesa, menos 28,26%. O repolho, menos 17,38%. A cenoura, menos 16,98%. E a banana prata, menos 19,84%. O consumidor já percebeu a mudança. Com certeza, barateou um pouco. Agora ainda está caro. Ainda está caro, mas já barateou. Ainda segundo a pesquisa, o trabalhador goianiense, que ganha um salário mínimo por mês, teve um pequeno alívio na hora de comprar a cesta básica, composta por 12 itens. Em setembro, ele teria pago R$ 346,72 pela cesta. Enquanto que no mês de agosto, pagou R$ 358,74, uma diferença de R$ 12. A pesquisa mostra ainda um dado curioso. Pela primeira vez, no mês de outubro, em que se comemora o Dia das Crianças, os brinquedos devem ficar mais baratos, com preços em torno de 3% mais baixos. Isso graças à lei da oferta e da procura. Esse cenário é reflexo de todo esse contexto que nós enfrentamos, e que, querendo ou não, gera desafios ao empresário, que é não ficar com a sua produção estocada. O economista acredita que os números apontam um cenário de estabilidade, embora a inflação ainda preocupe. No acumulado, estamos na casa dos logísticos. A inflação ainda alcança o indicador na casa dos 11%. A Secretaria de Planejamento continua recomendando cautela. A pesquisa de preço é a única saída para se buscar adequar o orçamento e despesa. Não tem. E o menor preço. E é a única maneira para fazer funcionar.